Alô, 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 torcedor do Atlético! Muito boa segunda-feira para vocês. Estou gravando esse vídeo no domingo, não vou mentir não, mas boa segunda-feira para vocês. Como é que vocês estão? Uma ótima semana para todos nós, que a gente consiga analisar todos os nossos objetivos. Que o Buracão também tenha uma boa semana, quem sabe com notícias de mais reforços, quem sabe com notícias de boas atuações, quem sabe com, sei lá, enfim, boas notícias. Vai que um shake árabe chega e volta de Dubai junto com o Alexandre Matos, disposto a despejar um caminhão de dinheiro no Buracão. Vai ser maravilhoso. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, qual a melhor notícia que você poderia ter na semana do Atlético. Aquela notícia que você gostaria muito de ter, obviamente possível, não. Ah, o Neymar acertou com o Atlético, óbvio que não, uma notícia possível. Mas a gente está aqui para falar sobre dois times, na real, não só o Atlético, mas também para falar sobre o Palmeiras. Mas, porque a pergunta, acho que é uma boa pergunta, cara, acho que é uma boa pergunta se fazer. E eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários também. Já pode pensar no Palmeiras, porque a temporada 2022 do Atlético é novamente uma temporada cheia, né? A gente ainda não tem certeza se vai ser uma temporada lotada como foi em 2019, onde teve Recopa e onde teve a Levan Cup, a gente ainda não tem a confirmação da Levan Cup, mas, naturalmente, vai ser uma temporada cheia. E o primeiro grande desafio acaba sendo essa disputa contra o Palmeiras, que foi o campeão da Libertadores, né? Então, a gente já vê o tamanho da dificuldade da temporada do Atlético, do tamanho dos desafios da temporada do Atlético, quando o primeiro grande desafio já é o campeão da Libertadores e um time da qualidade do Palmeiras, um time que está no Mundial de Clubs, né? Um time que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras na competição, mas está buscando, mais uma vez, acabar com a famosa musiquinha do Palmeiras, não tem Mundial. E aí, a pergunta que eu te faço, né? A gente já pode pensar no Palmeiras? Eu acho que sim, a gente já deve estar pensando no Palmeiras. Se isso não estiver acontecendo dentro do CT do Caju, especificamente no Palmeiras, eu acho que é um erro. Porque, obviamente, o Valentim, Lúcio, Alto Ouro e Ricardo Gomes e todo mundo ali estão pensando na temporada como um todo. É natural, muitos jogadores chegando, jogadores que, querendo ou não, em algum momento estão sendo promovidos, como é o caso do Jajá. Uma hora ou outra, algum ali dos esperantes treina com o grupo principal, sabe? Então, é um grupo que está se conhecendo. Obviamente, uma estrutura foi mantida na temporada passada, mas a gente tem que levar em consideração também. O futebol que se jogava na temporada passada, não é o futebol que a torcida do Atlético ia ver sendo jogada essa temporada. Então, muita coisa tem que mudar. Não é só você mudar peças para que o futebol mude. Obviamente, ajuda. Obviamente, auxilie. Mas a gente precisa bater numa tecla no futebol brasileiro, que eu acho que é muito mal abordado, em relação ao treino. O treino faz muita diferença. Os mecanismos fazem muita diferença, sabe? Porque teve uma jogada muito bonita no Atlético Londrina, que eu até compartilhei no Twitter. Quem quiser me seguir lá no Twitter, fica à vontade. Fica até com a conta aberta. Que foi uma troca de passes, desde a defesa até chegar no Romo, aí o Romo chuta travado e tudo mais. E, cara, são várias movimentações em conjunto. O meia desce, o ala direita desce, o ala esquerda espeta, aí o ala esquerda recebe a bola, e o ala direita ataca o espaço para receber essa bola do ala esquerda. Então, foram várias questões que vários jogadores tiveram que agir como uma estrutura só. Aí é aquela bela história do jogo coletivo, para as coisas acontecerem. E a melhor coisa possível para a gente ver, assim como foi em 2019, é um Atlético mais maduro, e parte desse Atlético mais maduro se levou em consideração um Atlético mais coletivo. Não dá para o Atlético depender tanto de individualidade como foi no fim da temporada passada. Óbvio, deu certo. Foi maravilhoso comemorar o título no Uruguai. Foi o dia mais feliz da minha vida. Aquela, porra, meio voleia, meio bicicleta, sei lá o que que o Nicão fez, ou a atuação do Nicão contra o Pearol, alterança, a gente depende muito das individualidades. A gente precisa começar a ganhar jogos, mas no modo automático, como foi em 2019. E em 2019 era um time que vinha amadurecido de 2018. Como existia algum momento na temporada passada também, era um Atlético que nem sempre jogava o máximo, mas conquistava as vitórias, sabe? O Autori acho que tem essa facilidade muito grande de levar competitividade. Isso, para mim, é competitividade. Se você tiver outra definição de competitividade, eu super respeito. Mas, para mim, é isso. Pô, você tem um jogo ali. E você consegue administrar o jogo, mesmo não jogando seu pico. Porque é assim como a vida, né, cara? O futebol, ele representa muitas facetas da vida. Cara, você pode contar no seu ano quantos dias são fodas pra caralho. Quantos dias são mega especiais. Quantos dias, porra, você aí que namora, tem um relacionamento, vai pra um hotel especial, vai pra um date especial, sabe? A maioria dos dias é de rotina. Então, você tem que levar em consideração que você precisa aprender a ganhar nos jogos de rotina. Nos jogos especiais, você vai ganhar tendo o melhor time do mundo ou o pior time do mundo. A Chapecoense, que era uma desgraça de time no Campeonato Brasileiro passado, ganhava nos jogos especiais. Só que o Atlético não pode depender é de ser cometa raro. Ah, não, vou ganhar um jogo aqui, outro jogo ali, e é isso. Não, não é assim que tem que acontecer, não é assim que deve acontecer, sabe? Então, pra isso, o treino tem que acontecer, os mecanismos, o coletivo, os jogadores se entenderem, sabe? E se tem um técnico que eu gosto no futebol brasileiro, esse técnico é o Abel Ferreira, tá? Não é desconto de ninguém. Pra mim, é o melhor técnico que eu já vi fazer um trabalho no futebol brasileiro. Melhor que o Jorge Cruz, melhor que os trabalhos que eu acompanho no Luxemburgo, sabe? Melhor que o Thiago Nunes. Sei que alguém vai pensar em o Thiago Nunes. Mas, cara, o Abel, ele tem algo muito foda, porque o jogo dele é muito mais planejado do que lindo, assim. O jogo do Abel não é um jogo extremamente vistoso, como já foi o Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo. O jogo do Abel é eficiente, o jogo do Abel é muito bem definido, é muito bem orientado, sabe? Isso precisa ser exaltado em um futebol brasileiro, onde você tem um nível dos técnicos muito baixo. E eu lembro quando ele ganhou a Libertadores, a segunda Libertadores contra o Flamengo, e ao longo de toda a trajetória, contra o Galo, contra o São Paulo, ele deixando claro que, pra classificar contra esses times, ele trabalhou um mês, um mês e meio, pra ganhar de cada equipe dessa, tendo o elenco que o Palmeiras tem, sendo um elenco mais maduro, que jogava junto há muito tempo, que era atual, que era o Atlético da Libertadores também. Então, o Atlético tá tendo um benefício que o Palmeiras teve, conseguiu usufruir. Caralho, ele deu uma babada aqui, cara. Mas a partir da qualidade do seu técnico, sabe? Então, o Abel conseguiu pegar esse mês e meio e criar mecanismos pra ganhar do Flamengo. O Valentim vai pegar esse mês de trabalho e vai criar mecanismos pra ganhar do Palmeiras, porque eu já bati muito nessa tecla ano passado. Nem sempre você precisa ter o melhor time, nem sempre você precisa ter o melhor elenco. Porque isso você não pode garantir. Ainda mais estando na situação do Atlético. O Atlético, que é um time que ainda não tá no mesmo patamar financeiro que seus principais concorrentes. Mas o que você pode garantir é ter o melhor plano, é estudar. Sei que nem todo mundo acredita que o futebol é ciência, mas o futebol tem muito de estudar padrões, estudar comportamentos, entender pontos fracos. E pontos fortes também. Então eu vejo que o Atlético tem um grande, grande, grandíssimo potencial de enfrentar o Palmeiras. Eu não sei o que vem do Atlético por aí. Eu não sei. Não sei se o Valentim vai manter o que vinha da temporada passada. Eu não sei se vão acontecer mudanças no time, além das necessárias. Porque a Kaiser e o Nicon a gente já dá baixa. Mas será que vão continuar os três zagueiros? Será que vai mudar alguns dos zagueiros? Por exemplo, o Fasson pode entrar no time, o Zé Ivaldo pode entrar no time. O Christian pode voltar a ser titular, jogar mais à frente como meio. O Pedro Rocha se machucou. A gente não vai poder contar com o Pedro Rocha. Mas existem algumas circunstâncias ali, cara, que até mesmo para o Abel estudar o Atlético e pensar nesse estudo de caso ali, vai ser muito mais difícil para o Abel Ferreira do que para o Valentim, do que para o Lúcio. O Palmeiras mantém uma estrutura até mesmo pela urgência do Campeonato Mundial. Não dava para mudar muita coisa, né? Então, acho que o Atlético precisa já pensar no Palmeiras e pensar em plano A, B, sim. Ah, é pedrinho de ponta. Ah, sobe o Jajara para jogar de centroavante. Enfim, tira o coelho da cartola. Técnico também ganha jogo. Plano também ganha jogo. Estratégia também ganha jogo. E precisa ser muito bem definida para ser decisivo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, expectativa para esse confronto contra o Palmeiras, expectativa para ver o Marmos em campo, para ver o Teranze em campo, para ver o Vitor Bueno em campo, para ver o Pablo em campo, para ver o Jajara, para ver todo mundo. Quero ver como vai ser essa versão 2022 do Atlético. Eu tenho certeza que vai ser uma versão coerente, assim. Coerente. Eu não espero um futebol mega vistoso. A gente está vendo a dificuldade de vários times começando a temporada e sofrendo derrotas para time de campeonato estadual e tudo mais. Times até de maiores investimentos que o Atlético. Mas, se for equilibrado, se for maduro, se for coerente, diferente do que a gente viu, por exemplo, em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo muito desequilibrado do Atlético. Foi um jogo que o Atlético não conseguiu se manter em uma linha emotiva ali. Se perdeu muito fácil. No começo do jogo aconteceu o que aconteceu. Porque o Palmeiras tem um time melhor. Por isso que o plano tem que ser muito bem executado. Mas, mesmo assim, o Atlético consegue competir. Assim como o Flamengo tinha um time melhor que a gente. Então, já pode pensar no Palmeiras. Já deveria estar pensando no Palmeiras. E cada sessão de treino é muito relevante. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Valeu.